Opa, muito bem, deixa eu falar com você que tá em casa, é o seguinte, ele é amante de uma boa música raiz, é, o Rafa Torres, ele vem inovando nos arranjos, com muitas composições gravadas por grandes nomes, como por exemplo, Fernandes Sorocaba, Luan Santana, Marcos Ibeluti, Rafael Torres é o grande representante da nova música sertaneja, e ele está aqui hoje, porque ele canta e é compositor e vai começar cantando pra gente mais ou menos assim, pode aplaudir o Rafael Torres, capricha! Oi gente! Opa, que ela sou amiga louca, que diz que o bom da vida é roteiro, me disse adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro, beijar umas quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo, aí lembrou de mim não teve jeito, aí lembrou de mim não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa, lembrou de mim não teve jeito, lembrou da minha coberta, saber se alguém perfeito que você tanto espera, eu era, eu era. Cadê o barulho pro Rafael correr? Ah, bom, 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 bom Com beijos que não me gosto de ver Aí lembrou de mim, não te fingiu Aí lembrou de mim, não te fingiu Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito que você tanto espera Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Eu era Tive o barulho! Rafael Torres! Eu vivo aqui no Festa Sertanejosa Já já tem mais Fique à vontade que eu volto pra falar com você aí Certo Rafael? Já vou falar contigo aí É Rafa Torres! Deus te chamou de Rafa? Rafa Rafael? Rafa! Ah, é Rafa, é Rafa de Rafael, não é? Rafa Torres Volta aí já Muito bem, nós estamos aqui do lado do Rafa Torres É, canta um trechinho do Nessas Horas Nessas Horas Essa aí quem gravou foi o Matheus e Cauã Matheus e Cauã, cara É uma música que eu fiz com um dos meus melhores amigos, que é o Lucas E foi gravada pelo Matheus e Cauã no DVD do ano passado E graças a Deus, tô tocando bastante Graças a Deus Manda ver, capricha, vai lá E é bem romântico, ele passou de música romântica, olha Assim, ó Você de lá e eu de cá Olhando mesmo o céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tanto me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só quer sem você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir teu Só preciso de você De você Outra Outra Ela já se machucou demais Ela já se machucou demais E não solta nunca mais E não solta nunca mais Obrigada 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 Tchau.